Oi, corações, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Eu espero em Deus que vocês estejam todos bem. Pois então, meus amores, eu acabei de tomar um banho agora, estou indo lá na rua, vou ver se eu encontro, comprar um chocolate para me fazer o meu ovo de Páscoa. Os ovos de Páscoa estão muito caros e nessa crise de pandemia nós estamos financeiramente sem dinheiro, né? Então, vamos lá procurar fazer uma coisa barata, uma coisa mais em conta. Então, eu vou mostrar para vocês alguns ovos que estiverem por lá, alguns ovos que estiverem lá de Páscoa e aí eu mostro para vocês os valores e aí eu compro o chocolate e vou fazer o meu ovo. Então, vamos comigo, pega sua máscara e vamos embora procurar nosso chocolate para fazer logo nossos ovos de Páscoa. Então, vamos para mais um vídeo de hoje. E aí 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 Ele está meio na americana, é dizer que vai levar Nutella. Como é que é? Rafaela 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 Bom, bom de gente rica Ah Ah, gente Diz que pobre tem que comer a coisa nem sabão uma vez na vida, né, gente? Rafaela Aí vou mandar ele fazer o desafio de coisa que eu nunca comi. Rafaela E aí Ele abre aquele de criança, até parece que ele tem bebê, mas toda vez que ele vem aqui, ele vem nesse meio aqui Rafaela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, meus amores É mais assim mesmo. Você vai para a rua, usa máscara, álcool gel e chegou ele cara, toma seu banhozinho, viu? Pé e cabeça. Melhor ainda. Rafaela Então, só hoje deu para mim ir lá comprar o que eu ia comprar ontem, mas aí eu comprasa de tudo isso, já estava de tarde também e a gente ficou imaginando depois pegar outro carro e vim cheio demais, né? Então, só hoje eu fui lá comprar esse aqui. Então, aí na Americana nós passamos, ele comprou esse Rafaela aqui. Eu falei, mas parece que tem cara mais uma vez na vida. Aí comprou uma caixinha, vem quinze, quinze desses aqui. É gostosinho, ó. Pra quem já comeu já sabe que é gostoso. Pra quem não comeu, compra pra ver. Tem uns pacotinho que vem só três aqui. É sete reais. Quase oito reais. Agora uma caixinha dessa sai vinte e sete reais. Aí eu peguei também esse salgadinho aqui, pra gente ver se contou. Eu comprei um salgadão desse, porque eu ia comer, acabei não comendo. Sabor de queijo. E aí eu tive que voltar hoje pra uma farmácia que eu ia comprar o anti-alérgico. Acabou, não fomos na hora. O anti-alérgico aqui pra mim. E eu comprei essa vitaminazinha, né? Eu mardei pra comprar a vitamina mascal que essa aqui. Aí comprei o meu confeiteiro pra me fazer o meu ovo de páscoa. Vocês viram aí, ó. Gente, o ovo de páscoa tá tão caro. Eu falei, não, vou comprar o chocolate e eu mesmo faço o meu ovo de páscoa. Pobre, tem que se virar pra fazer em casa. Fica mais na conta. Aí comprei o plástico aqui pra rolar aqui. E na hora que eu fazer, eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Aí compramos o óleo. Dois é pra, uma pra casa e esses dois e o sal é que a gente vai pôr na cesta lá da igreja. Já levamos o feijão, o doce do feijão. Então, aí passei também, comprei aqui. Aí o macarrão e essas folhas de couve, né? Tá tudo aqui porque é pra lavar. Aí a maçã, maracujá, limão, a manga. A manga aqui. Limão, maracujá e maçã é pra fazer chá da noite, chá quente. Nessa época de Covid, a gente tem que tomar bastante chá, viu, gente? Não deixe de tomar seu chá quente toda noite. Toma um cházinho quente de noite, de manhã ou de tarde. Porque é bom pra evitar o Covid-19. Vou preparar os pratos. Então, foi esse. As minhas compras que eu ia cá, não vai ia não fazer. E não deu, eu acabei indo hoje. Tá aqui o que eu ia comprar ontem. Acabei comprando, são essas coisas aqui. Então, vamos lá. Gostoso, muito bom. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o likezinho pra ajudar nosso canal aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijo.